Olá meu povo, tudo bem com todos vocês? Pessoal, estou aqui sentado tomando uma fuguinha, né? E para passar um informe importante para vocês, atualização do caso Nisse, né? Da casa da Nisse lá da reforma, da nossa amiga Givanisse de Vazinha, né meu povo? Pessoal, o caso está repercutindo tão rápido que a gente não está dando tempo atualizar direitinho, né? Então como o vídeo saiu hoje de manhã, foi o vídeo que a gente botou lá passando a quantidade de material, valores, né? E o que iria ser feito, tamanho de parede e tudo, né? Então já repercutiu, pessoal, os nossos amigos de São Paulo, né? Na verdade, nosso amigo de Vazinha, que a família é toda de Vazinha aqui, né? Da Serra Branca, a Serra Grande. Então, um bocado em São Paulo. Então, eles entraram em contato com a Nisse e a Nisse entrou em contato comigo hoje. Eles arrumaram uma casa para a Nisse ficar, né? Desocupar a casa dela para fazer a reforma, para ela ficar enquanto estiver na reforma da casa dela. Então, parece que é pertinho a casa que tem lá. Ela vai passar os móveis dela, né? Os troços tudo para lá. Para ela ficar lá no período de reforma da casa. Então, ela está se mudando agora, né? Levando os troços para lá. Eles iriam começar só no próximo semana, né? Que os meninos que estão aqui, que é o sobrinho dos meninos que estão aí em São Paulo, né? É primo, é parente, tio. Então, eles vão começar sábado agora. Parece que a notícia é essa que passaram para mim. Então, pessoal, o canal JP Sertão Oficial ficou responsável pelo cimento. A gente está prestado de 15 sacos de cimento para início, né? Os 15 sacos de cimento, eu já fiz a quantia, né? É R$ 37,00 cada saco de cimento. Então, vai dar R$ 555,00. A gente está em busca aí dessas ajudas, né? Dessas bênçãos aí para a gente comprar os 15 sacos de cimento. Hoje é quinta-feira, né? Até sexta, amanhã à tarde, a gente tem esse tempo para poder encostar o cimento lá. Para os meninos no sábado, né? Não sei se vão atravessar o domingo. No sábado, já iniciar a ter cimento lá para eles fazerem qualquer coisa, né? Plantar as ferragens, né? Que eles vão cavar os buracos dos pilares. 50 centímetros para dentro do chão, que eles vão cavar para poder encher de concreto e plantar os pilares, né? Eles ficaram responsáveis, como vocês já sabem aí, tijolo, ferragem, areia, né, pessoal? E mão de obra, não é isso, minha gente? Então, eles já vão encostar o tijolo lá, areia, eu acho que de hoje para amanhã eles encostam tudo, né? As ferragens, né, pessoal? E a gente ficou responsável pelo cimento e ajudar os meninos também na mão de obra, né, pessoal? Então, quem quiser ajudar a gente aí, mão de obra voluntária, vai ficar trabalhando lá no final de semana, sabe? Domingo, viu? Quem quiser dar uma forcinha para a gente aí, a gente agradece de coração, viu? Vai ajudar bastante a fazer parte da campanha, né? De realizar esse sonho da Nice, né? De dar essa força aí na casa dela, melhorar essa estrutura da casa, Para poder não levar risco para ela e nem para o Wagner e tirar a preocupação dela também De ficar preocupada direto quando chove, com medo da casa cair em cima dela e do filho dela Então, quem puder ajudar a gente aí, vai ajudar bastante, não importa contigo Pouco que você ajudar vai fazer parte dessa corrente Compartilha bastante, que vai ajudar muito também, viu, pessoal? Foi através do compartilhamento, que os meninos de Vazinha, que estão lá em São Paulo Viram o vídeo da Nice, né? O pessoal daqui compartilhou, não sei se ele já seguiu o canal JPC Transcial E reconheceram a Nice, né? Lá em São Paulo E estão ajudando ela de lá para cá, entrar em contato com o pessoal daqui Ou o pessoal daqui mandou para o de lá, eles entraram em contato com o de cá E estão ajudando a gente com essa benção aí, que foi enorme, viu? Para a Nice e de alegria e benção para o canal JPC Transcial Que eu fiquei feliz demais por saber, de uma notícia dessa Saber que o pessoal lá, né? São parentes do daqui, conhecem o daqui, né? E estão ajudando com força, viu? No caso, Nice Então, pessoal, compartilha bastante Por isso que eu peço sempre o compartilhamento de vocês Porque você vê como é importante o compartilhamento, né? Quanto mais compartilhamento, mais gente vai ver Pessoas conhecidas vão ver Pessoas que podem ajudar Então, meu povo, passei a ver como é a força do compartilhamento, né? Como é bom vocês compartilharem, né? Porque o máximo de pessoa vai ver e vai ajudar É minha renda Então, meu povo, a atualização era essa daí, né? A Nice está se mudando para uma casa de frente, né? O pessoal arrumou para ela lá Para ela deixar a casa desocupada Para poder, né? Os meninos trabalham na reforma tranquilamente Sem ter ninguém, nem estar incomodando a Nice, né? E o canal JP Sertão Oficial Com a ajuda de todos vocês Quem puder nos ajudar aí Ficou encarregado dos 15 sacos de cimento Então, vamos juntar aí Vamos conseguir, se Deus quiser Daqui para amanhã Essas ajudas do cimento aí O que a gente puder conseguir Para a gente entregar lá Na casa da Nice E os meninos poderem começar esse final de semana Né, meu povo? Não esquece da nossa rifinha, viu? A rifinha do celular aí Está sempre na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado lá Quem que puder entrar em contato com a gente Né, no zap aí Muitas pessoas estão dizendo Que não está conseguindo fazer depósito Que não está conseguindo fazer Pix Tentou umas 3 ou 4 vezes E não conseguiu Pessoal Entre em contato com a gente no zap Porque a gente responde Do comentário de vocês Mas nem sempre Vocês verem o comentário Nem sempre chega para vocês A reposta do comentário, né? Apesar que ultimamente Eu estou Corrido demais Porque tem que gravar aqui Tem que gravar lá em Em Celta Tem que gravar lá em Vazinha Tem que gravar Correndo uma cidade da outra Para gravar Da Nice E do nosso pai Quatro filhos de São Antônio E não está dando tempo De eu responder os comentários Né, tudinho de vocês aí Peço até desculpa Para vocês aí Não der para responder Os comentários Pessoal Eu estou vendo O comentário de vocês aí Estou lendo A maioria Estou dando O coraçãozinho Para vocês aí, viu? Desculpa aí Se eu não posso responder tudo Mas sempre que tiver tempo Vou estar respondendo aí Estar vendo As críticas Constitutivas de vocês As críticas Que vocês não estão Engraxando também Né Os elogios Né E as dicas Para o canal Do Percetão Oficial Agradeço demais A todos vocês Brigadão De coração Viu, me renda Que Deus abençoe Vamos em busca Do cimento da casa da Nice E vamos em busca Do restante aí Da casinha do São Antônio Para eles se mudarem Antes do Natal Se Deus quiser Beleza, me renda Compartilha Vamos embora Que Deus abençoe todos vocês Show Tchau 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 Tchau